Gente, uma alimentação saudável combinada com exercícios físicos é muito importante para evitar problemas de saúde, como a obesidade. Por esse motivo, gente, um projeto aqui do município está com inscrições abertas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre este projeto. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo um projeto que tem como objetivo a reeducação alimentar e melhorar a qualidade de vida do cidadão. O nome deste projeto é Viver Bem e sobre ele nós vamos estar conversando com a coordenadora e nutricionista Mayara Oliveira, que vai falar pra gente sobre este projeto Viver Bem. Mayara, conta pra gente quais são os trabalhos que vocês vão desenvolver aqui com o cidadão Estraslagoenses. Então, o projeto Viver Bem, ele está em andamento desde 2021. A pessoa, quando vem participar do projeto, ela tem um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, a parte do educador físico com as atividades físicas, assistente social. Então, a gente busca, através dessa equipe multidisciplinar, um cuidado integrativo, pra ajudar com que essa pessoa tenha autonomia, tanto nas escolhas alimentares, né, assim como também autonomia e consiga identificar o seu padrão na hora de ir ao supermercado e fazer suas escolhas ali também e no preparo desses alimentos, assim como também melhorar a parte emocional, né, que a gente identifica muitas vezes que as pessoas comem, mas pelo emocional. Então, a pessoa ter esse olhar também de como é o comportamento dela diante da alimentação, o que que ela busca com essa alimentação. E também melhorar o estilo de vida, incorporando, né, tornando-se um hábito à prática de atividade física. Certo, isso é super importante, Mayara, até porque hoje a obesidade, né, o colesterol alto, ele tem sido um dos problemas muito recorrentes nesse século XXI. A gente vê que uma má alimentação pode levar a várias doenças, né, uma pessoa que está fora do seu peso também pode trazer muitas consequências negativas para o seu corpo, né, para as suas funções também. Conta pra gente um pouquinho a respeito disso, né, do que que uma má alimentação traz para a vida da pessoa. Então, a obesidade, ela é considerada uma doença, né, realmente é uma doença que não é só aqui de Três Lagos, uma doença que atinge o mundo todo, né, e junto com a obesidade, aumenta o risco de outras doenças, como colesterol, você mencionou, é, a pressão alta, né, hipertensão, diabetes. E também, além disso, é, às vezes a pessoa tem um intestino mais preso, por conta de poucas fibras, fibras da alimentação, pouca hidratação, o sono. Então, quando a gente vê o sobrepeso e a obesidade, não é só uma questão de estética, né, é uma questão mesmo de saúde. Então, o nosso olhar é esse olhar de saúde, é de levar essa pessoa a ter a consciência de como que a saúde dela é importante, né, é, não somente perder o peso, mas melhorar o contexto todo, para que ela tenha um intestino funcionando melhor, para que ela tenha uma qualidade de sono. A gente sabe que a prática de atividade física melhora a produção de vários hormônios, e isso também vai melhorar a questão de ansiedade, é, estresse. Então, o nosso foco é isso, é olhar a pessoa como um todo e ajudar nessa qualidade, bem-estar e saúde. Então, acredito que este projeto já tenha despertado a curiosidade aí de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, fala para a gente como que funcionam as inscrições, até quando vai, se tem algum prazo, quem pode participar, conta esses detalhes aí para a gente. As inscrições, elas são contínuas, né, ou como assim? Então, a pessoa vem até a academia, precisa estar vindo aqui pessoalmente, porque a gente vai fazer uma fichinha dessa pessoa, com os documentos pessoais, o RG, o CPF e o cartão do SUS, o horário que a gente utiliza para as inscrições é das 7 às 10, das 13 às 16, tá? A partir daí, a gente também vai fazer essa pré-avaliação dela, porque para estar no projeto é sobrepeso e obesidade. Então, a gente faz o índice de massa corporal, que é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, dando esse resultado maior que 25, a pessoa entra no projeto. Muito obrigado pelas informações, Maiara. Então, você aí que tem interesse em fazer a inscrição para o projeto Viver Bem, vem até aqui à Academia da Saúde e faça sua inscrição imediatamente. Mais informações a respeito do projeto, você encontra no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.